Fala galera, beleza? Pra quem tá chegando no canal, meu nome é Yuri Ramos, falo diretamente de canoas na Grande Porto Alegre e esse é o canal Pop Trip, é um canal voltado aí pra fazer viagens, acampamentos, caminhos alternativos, tudo a bordo de uma Pop 110 e essa aqui é a minha Pop, que agora eu estou chamando ela de noivinha, por que será né? é um casório que a gente vai fazer aqui, eu e essa Pop galera, assim, essa moto aqui ela não é zero quilômetro, mas ela tá praticamente nova, zero ela é 2020, olha só a quilometragem dela, 2341, sendo que desses quilômetros aí eu já rodei uns 200 eu fiz uma viagem ontem de 100 quilômetros pra ir, mais 100 pra voltar o motinho foi super bem, e hoje eu já botei uns acessórios, aí eu quero começar a equipar ela comprei esse bagageiro aqui da Chapã, que ele é maciço, de ferro maciço vou estar comprando um baúzinho pra pôr nela já coloquei aqui também, ó, suporte pra celular com carregador USB deixa eu até mostrar pra vocês uma coisa legal aqui, ó esse suporte aqui, ó, ele tem uma tomadinha 12V aqui USB e ele tá instalado no pós-chave, ou seja, ó, virou a chave, ele já começa a funcionar então ele só vai funcionar se a moto estiver ligada aqui, né, a chave que estiver virada comprei aqui uma cordinha bonitinha pra segurar a chave já tô, já com a pretensão de comprar um cavalete central aqui pra poder mexer nas rodas aí se precisar, né, com ela paradinha em pé e vamos que vamos pra quem tá chegando aí no canal e não conhece a gente vai começar a fazer viagens aqui na região do Rio Grande do Sul, né já tem alguns roteiros aí programados e a galera que quiser acompanhar se inscreva no canal, deixe sua sugestão aí de lugares aqui no Rio Grande do Sul aqui pela região que a gente vai tá fazendo aí uma aventura certo, gente? valeu!